Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Guimarães. Nós estamos aqui no primeiro encontro nacional dos blogueiros progressistas. Um movimento importante que está surgindo no jornalismo brasileiro, materializando essa entidade tão influente, tão progressivamente influente hoje nos grandes debates públicos, que é a blogosfera. A gente envia a nossa saudação a todos vocês e esperamos que os que não puderam vir, que o ano que vem estejam conosco aqui quando haverá o segundo encontro. Um grande abraço para todos. Obrigado.